Vem prestigiando aqui o congresso técnico dos Jogos Jornais em Pindamangaba, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, que é diretor de esportes da cidade de Cruzeiro. Luiz Flávio, como é que vem a cidade de Cruzeiro representar aí os Jogos Jornais aqui em Pindamangaba? Bem, Cruzeiro vem com 200 atletas, uma delegação de 200 atletas. Nós estamos indo com o vôleibol masculino forte, o handball, e a equipe de atletismo que é representada pela equipe Apalegos, que compete aí pelo Brasil afora, essas são as nossas chances de medalhas esse ano, se Deus quiser, nos Jogos Regionais. Então, na sua opinião, o atletismo é uma das modalidades que Cruzeiro tinha com mais força aqui na cidade? Com certeza, o atletismo, o vôleibol masculino, que foi campeão da segunda divisão ano passado, e também as nossas equipes de handball. Na última edição dos regionais, qual seria a lição que vocês tiraram na cidade de Taubaté? Bem, nós conseguimos levar também uma delegação forte de 200 e foi um pouquinho maior em Taubaté, foi 250 atletas, e o que a gente já conseguiu de arujar para Taubaté, foi aumentar o número de medalhas, batemos o recorde. E essa é a nossa intenção também aqui, de tentar bater o recorde de medalha, assim como já tivemos um número satisfatório na cidade de Taubaté. Saindo um pouco do papo de Jogos Regionais, como é que está essa semana, está a corrida, por causa de você ter algum arbitragem no final de semana, no Campeonato Brasileiro? É, eu trabalhei nesse último final de semana no jogo Portuguesa e Bragantino, que foi 5x0, na sexta. No domingo fiz Curitiba Internacional 1x1, e já acabou de sair a escala, vou trabalhar nesse final de semana no Havaí e Fluminense, na cidade de Santa Catarina, Florianópolis. Tá certo. E no caso, o seu irmão também trabalha na parte de diretoria da cidade de Cruzeiro, ou ele só fica observando você? Não, ele está com comércio na cidade, ele voltou a morar em Cruzeiro agora, a partir de janeiro, mas não trabalha na prefeitura, no serviço público, não trabalha, está com comércio de festas. O esporte lá na cidade, ele está tendo boas revelações, no caso, a criançada está disputando lá? Sim, nós temos, né, equipe de futebol principalmente, que não vem esse ano para os Jogos Regionais, mas nós temos lá várias escolinhas e estamos tendo assim um apoio da prefeita e melhorando cada vez mais o nosso número de medalhas nos Jogos.